Estamos de volta com Ping Pong com Bonfá. Hoje o convidado é o urologista Paulo Egídio e a nossa conversa continua. Dr. Paulo, o gozo, o esperma um dia pode acabar? Se pode diminuir o volume, diminuir a força do jato por questões de queda hormonal, por questões do envelhecimento, o jato já não é tão potente. Mas isso não quer dizer que você deixou de ter prazer ou deixou de ter virilidade. Mas precisa identificar se há queda hormonal, porque se houver o envelhecimento, isso é tratável. E o prazer não é ligado ao volume que você ejacula, nem à força que você ejacula. Aliás, não precisa nem ejacular para ter prazer. O orgasmo cerebral entre as orelhas, basta. Qual o conselho, a orientação que o senhor gostaria de dar para quem toma testosterona e não é indicado que é hormônio masculino? Tem muita gente que toma testosterona para ganhar massa muscular. E não vai ao médico, compra isso em farmácias, academia, para ficar fortão e tal. Mas isso traz uma série de consequências graves. Eu queria ouvir a tua opinião sobre o assunto. Primeiro, não é uma indicação médica dar hormônio para quem não precisa. Em que caso é indicado? Quando há queda do hormônio. Então, esses hormônios, eles são dosados no sangue, como faz o exame de colesterol. Colheu sangue e mede-se. Se estiver baixo, você pode não só estimular o seu testículo a funcionar, porque se for um testículo de bom volume, ele responde. Agora, se for um testículo atrófico, diminuído, que você estimula e não responde. Ou, a gente faz exames e vê que é um testículo já que não tem perspectiva de responder, porque ele já está atrofiado. Aí sim dá testosterona, pronto. Que pode ser dado de forma injetável, pode passar na pele. Tem várias formas de repor a testosterona. Agora, esses jovens que utilizam do hormônio para conseguir massa muscular rápido, o fato de receber a testosterona pronta, o testículo para de funcionar. Porque ele para do testinho para funcionar. E? Isso leva, pode levar a diminuição do testículo ao longo da vida e pode levar a uma infertilidade. Ou seja, parou de funcionar para produzir testosterona, parou para funcionar para produzir espermatozoides também. E não tem gente que desenvolve um câncer com o tempo? Se toma isso durante muito tempo? Então, a testosterona, ela não induz ao câncer. Mas se tiver um câncer, principalmente da próstata, faz crescer mais rápido. Você atende muito o paciente que tomou testosterona e depois se arrepende? Porque é uma busca de um corpo perfeito em pouco tempo, que é um interesse fugaz e às vezes com prejuízo a longo prazo muito maior. Agora, hoje, para a gente prescrever uma testosterona, são receitas duplas, controladas. Então, na verdade, ele consegue controlar para um mercado... Ah, mas quem usa isso compra no mercado paralelo. É, no mercado paralelo. Nas farmácias que não são bem controladas, né? Alguém compra em grande quantidade e vende na academia, ou desvia de algum lugar... Agora... Então, vamos lá!